E aí pessoal, está começando mais um programa do canal TV 80. Eu sou o Iro e hoje nós vamos relembrar do álbum Circo Encantado da Jaqueline Petkovic. E se você gosta de relembrar dos anos 80 e dos anos 90, tá no canal certo. No TV 80 a gente faz viagem no tempo toda semana. Então se você curte nostalgia, clique em se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixe o joinha para você fortalecer o canal. E ative as notificações que você não perde nada que eu posto aqui no canal. E se você quer ser um oitentista de carteirinha, nós temos a área VIP aqui do canal. Onde você pode clicar no botão seja membro e receber conteúdos exclusivos aqui do canal TV 80. Então, vamos ser a nossa viagem no tempo de hoje? E atendendo o pedido da Jéssica Alves e do Anderson França, nós vamos relembrar do primeiro álbum de sucesso da Jaqueline, o álbum Circo Encantado. Jaqueline Martins Petkovic nasceu no dia 10 de novembro do ano de 1980 na cidade de São Paulo. Ela começou a sua carreira artística no ano de 1997, quando ela venceu 12 mil candidatas em um teste que estavam fazendo para ser apresentadoras do programa Fantasia do SBT. E como ela foi uma das vencedoras, ela estreou no programa no dia 1º de dezembro do ano de 1997. Agora para vocês, o jogo da memória. Lembrando, esse jogo é para a criançada. Você que chegou da escola, está aí sentadão, largadão no sofá, liga aqui. Liga aqui para participar do nosso jogo da memória. Vamos lá, está acumulado em 200 reais. E ali, depois de um tempo, o Silvio Santos, vendo ali o desenvolvimento dela na TV, resolveu convidar ela para fazer o piloto de um programa infantil. E esse programa foi um piloto do Bom Dia e Companhia, que era apresentado pela Eliana na época. Onde a proposta seria a Jaqueline e a Eliana dividirem ali o programa Bom Dia e Cia. E como eu já fiz um vídeo do programa Bom Dia e Companhia, eu vou deixar o link na descrição que você pode ver toda a história ali de como a Eliana saiu do programa e a Jaqueline Petkovic assumiu a apresentação ali do Bom Dia e Companhia. E a Jaqueline fez tanto sucesso na época que o programa Bom Dia e Companhia chegou a vencer do programa Angel Mix da Globo. E algo interessante é que a Jaqueline já havia lançado um CD infantil antes de começar a apresentar o programa Bom Dia e Companhia. Ou seja, a Jaqueline já almejava ser uma apresentadora infantil. Então, como no mês de setembro de 1998 ela já estava apresentando o Bom Dia e Companhia, ela usava o programa para divulgar as músicas desse seu CD que tinha sido lançado antes dela ser apresentadora do programa. E no ano seguinte, no ano de 1999, ela já estava bem famosa e bem conhecida do público. Afinal, ela tinha sido bem aceita e o programa Bom Dia e Companhia estava fazendo bastante sucesso ali apresentado por ela. Então, chegava a hora dela lançar o seu segundo álbum. E o tema escolhido para esse álbum foi Circo. E esse álbum foi totalmente infantil, voltado exatamente para o público infantil. E assim, no dia 1º de outubro do ano de 1999, chegava às lojas o segundo álbum da Jaqueline, o álbum Circo Encantado. E agora vamos relembrar aqui a capa desse CD. Aqui no CD tem o nome Jaque, né? Que era o apelido da Jaqueline na época que ela estava apresentando o Bom Dia e Companhia. Para facilitar, né? Jaqueline Pedicovich era muito difícil para as crianças pronunciar. Então, abreviaram para Jaque. Na parte aqui da capa do CD não tinha o nome do CD. E sim que na lateral. Você pode ver aqui na lateral que tem o Circo Encantado da Jaque. E ela aqui vestida de mágica com uma cartola cheia de animais, fazendo uma referência ao espetáculo de mágico de um circo. Com várias estrelas saindo aqui como se ela estivesse fazendo um espetáculo. Ou seja, o espetáculo era o CD dela que iria começar. Aqui no verso colocaram a foto dela aqui colocando legal. Aquela foto bem sem graça. Sabe quando você está sem criatividade para fazer pose e a pessoa fala, faz uma pose que eu vou tirar a foto? Você faz exatamente essa pose aqui que a Jaqueline fez. Mostra os dois polegares e faz um legal. Faltou um pouquinho de criatividade aqui nessa foto da pessoa que estava tirando a foto. Eu instruí ela para fazer uma pose mais bonita. Aqui no centro colocaram os nomes das músicas em amarelo. Ficou bem legal aqui. E algo remetendo aqui a uma lona de circo no fundo. Ficou bem legal. O CD dentro vem aqui com o nome Jaque, várias estrelinhas e o formato aqui de uma lona de circo. O que ficou bem bonito. Já no encarte vem as letras das músicas e uma foto da Jaqueline fazendo referência ali à música. Como você pode ver, as cores que ela está nas roupas das fotos combinam com as cores que eles colocaram na cena aqui do encarte. Como você pode ver aqui, nesse aqui da hora do banho. Ela mostrando aqui em uma banheira de touca, fazendo referência a tomar banho. E aqui também a maquiadinha da Jaque, ela fazendo maquiagem. Ou seja, foram bem criativos nas fotos do encarte do CD com as letras das músicas. O que ficou bem legal, né? Afinal, como o CD era para criança, precisava chamar a atenção desse público infantil. E no centro do encarte vinha um pôster aqui da Jaqueline corpo inteiro, com a mesma roupa que ela estava ali na capa e os mesmos animais. O elefante e o leão, que ficou bem bonita essa foto. Acho bem legal essa foto aqui que colocaram no centro do pôster. E no final aqui do encarte, olha só, ela vestida aqui meio de bailarina, uma mistura de bailarina com palhaço. E tem a ficha técnica do CD, que eu achei bem legal. Então é uma capa legal. Acho bem voltada realmente para o público infantil, que é o que ela queria alcançar com esse CD. Agora, vamos relembrar de todas as músicas desse álbum? O álbum abre com a música Circo Encantado, que dá nome ao álbum. E na letra da música, ela fala que teve um sonho, que ela estava em um circo, que tudo nesse circo era diferente. Hoje eu tive um sonho esquisito no meu circo tão bonito. O meu elefante era magrinho, o meu leão era um gatinho. O palhaço assustado. Erguer as mãos e bater palmas. Vamos lá! A música 2 é a música Hora do Banho. E o objetivo da música era conscientizar as crianças a tomar banho. E durante a música, ela ia narrada a história de um banho que está acontecendo ali com muita dança e com muita festa. É hora do banho, que hora feliz. Lave as morenas e limpe o nariz. Limpe o pescoço e entregue o pé. Jogue pro raro o chulé. É hora do banho, que hora feliz. A música 3 é a música Futebol. E o objetivo era incentivar as crianças a praticar esporte, em especial jogar futebol. Hoje é domingo sem escola. Chuta para frente, para o alto de cabeça, dando salto. E a bola rola, rola, go, 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 go. A música 4 é a música Maquiadinha da Jaque e ensinava as meninas como se maquiarem. Hoje eu vou ensinar pra você, como faz maquiagem. Não se esqueça Maquiadinha da Jaque. A música 5 é a música 1, 2, 3. E na letra da música, ela tem como objetivo ensinar as crianças a contarem. Vamos pedir para um pato, nos ensinar a contar. 1 é 4, 2 é 4, 3 é 4, 4. A música 6 é a música Ué a Ué. Essa música foi usada como abertura do programa Bom Dia e Companhia. E na letra da música, ela fala que é dia de brincar, dia de se divertir e de curtir o dia inteiro. Pula, rola, bate, pique, joga bola. Vem brincar, a nossa festa não tem onde. Que dia de fazer a Ué? A música 7 é a música Filhote de Urso. E na letra da música, conta a história de um filhote de urso que desobedeceu a mãe e acabou se machucando. Sou um filhote de urso, eu sou muito levado. Mamãe vivia falando pra eu tomar cuidado. Seu ofício é mamãe, ai 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 ai. A música 8 é a música Brincadeiras. E na letra, fala de várias brincadeiras populares e incentiva as crianças a brincarem. Põe uma venda nos olhos, agora a gente vai se esconder. Mas você vai cair fora da brincadeira se não acertar. Tire mais uma cadeira, corre, corre pra sentar. Fica esperto, brincadinho, enquanto a música parar. A música 9 é a música Essa Roda. E na letra, ela convida todas as crianças para brincar de roda junto com ela. A música 10 é a música A Turminha. E quando ela tá cantando, ela usa a pronúncia Tchurminha, que era a forma que ela tratava as crianças ali no programa. E a letra fala de uma Tchurminha de crianças que é bem animada. A Turminha é a alegria, ela é fria, ela é emoção. A Turminha é levada da preca e é bem sapeca. Dança, zamba e rumba. A Turminha é bom valer. A Turminha é bom falar. A música 11 é a música Faz de Conta. E na letra, incentiva a criança a usar a imaginação pra viajar na imaginação. Vamos brincar de fazer de contar. Roda de um lado pro outro sem parar. Não vamos mais fazer de contar, vamos rezar. A música 12 é a música Gugui, que é para o personagem Gugui do programa Bom Dia e Companhia. E na letra da música, Jack descreve o personagem como se fosse ele mesmo falando das características dele. Eu sou o Gugui, sou moleque, sou travesso, eu me viro do avesso pra poder te alegrar. Gugui, Guguiinho, Gugui, Gugá. A penúltima música do álbum é a música O Gato da Vizinha. E na letra, fala de um gato que é bem gordo, que não consegue nem mais correr atrás dos ratos. O gato da vizinha, na sua almofadinha, só vive cochilando no sofá. Não anda pelos muros, nem sobe na janela, preguiça desse jeito eu nunca vi. Esse gato tá tão goso, já nem corre atrás do rato. Quer comida na boquinha, já me lambe mais o fraco. E o disco encerra com a música Risada. E na letra dessa música, ela fala pras crianças dançarem uma dança chamada Risada. E que pra dançar é só dar muitas gargalhadas. A dança dá risada, não precisa saber dançar. As mãos na barriga, pra não sacudir. Sorriso bem aberto de que quer se divertir. É só gargalhada. E agora que nós já relembramos das músicas, vamos ver algumas curiosidades desse álbum. Em apenas dois meses de lançamento, o álbum já havia checado perto das 100 mil cópias dando disco de ouro pra Jaqueline. Só que o número de vendas desse álbum registrado no decorrer foi de um milhão de cópias dando disco de diamante. Esse é o álbum de maior sucesso da carreira da Jaqueline. Outra curiosidade é que a música Maquiadinha da Jaqueline deu origem a uma boneca com esse mesmo nome que a Jaqueline divulgava. Isso faz muitos dizer que a música Maquiadinha da Jaqueline já foi feita pensando em lançar essa boneca, como se fosse um jingle ali disfarçado. Além da música Away Away, que era utilizada como abertura do programa Bondi e Companhia, a música Circa Encantada também foi usada como abertura do programa Bondi e Cia. Os singles que foram distribuídos nas rádios foi da música Circa Encantada, Hora do Banho e da busca Away Away. E a Jaqueline divulgava bastante esse álbum no programa Bondi e Companhia e também ela ia em outros programas, como no Teleton, por exemplo, e também nos programas da casa, como ela foi no programa da Ebi no Dia das Crianças fazer a divulgação desse álbum. Coisa muito gostosinha! Vem aqui, Jaqueline! Olha que lindinha! Vale, caralho! E pra finalizar, eu vou deixar a minha opinião sobre esse álbum. Esse álbum é bem infantil mesmo, muito infantil. Ele é pra crianças ali de até no máximo 7 anos. Então assim, não é um álbum que eu acho muito legal pra mim escutar hoje. Mas quem é fã da Jaqueline, com certeza, gosta de escutar ele até hoje. Por isso, eu vou deixar o link dele completo aqui na descrição. Mas como são músicas muito infantis, eu já não curto tanto assim. Eu gosto de músicas infantis, sim. Mas eu gosto de músicas infantis que tem letras bem desenvolvidas e mensagens ali a passar. Essas músicas infantis assim, eu já não acho tão legal pra gente adulto hoje, né? Mas eu tenho certeza que a minha filha vai gostar dessas músicas quando eu mostrar pra ela. Afinal, essas músicas foram feitas realmente para esse público infantil mesmo, que era o público que a Jaqueline queria conquistar. Então, pessoal, gostaram de relembrar desse álbum da Jaqueline? Se você gostou, deixa aquele joinha aqui no canal, ativa as notificações e nós vamos ter um vídeo especial de fim de ano, viu? Não perde! Até agora a gente teve a maratona de Natal e vamos ter o vídeo especial de virada. Então não perde o TV80, se inscreve, ativa as notificações, deixa o joinha E eu vejo vocês no próximo programa da sua TV80!